O espírito do apelício chegou à piscina municipal de Provença. De todas as novidades, os homens tiveram atividades inspiradas no Natal e os mais novos tiveram uma visita especial. Eles tiveram aqui uma visita especial, não é? O que é que foi? O Pai Natal. E o que é que te deu? Revoçados e uma touca. E gostaste? Sim. E eles tiveram aqui uma visita especial, não foi? O Pai Natal. E o que é que ele ofereceu? Uma touca e revoçados. E tu gostas do Pai Natal? Sim. Já andas há muito tempo aqui na edição? Sim. E hoje tiveram aqui uma visita especial, não é? Sim. Quem é que foi? O Pai Natal. E tu gostas do Pai Natal? Sim. E o que é que ele te ofereceu? Uma touca e revoçados. E hoje tiveram aqui uma visita especial? Foi o Pai Natal. E tu gostas do Pai Natal? Gosto. E do Natal, também gostas? Gosto. E o que é que ele te deu hoje aqui o Pai Natal? Revoçados e uma touca vermelha. E vais utilizar essa touca vermelha aqui nas aulas de natação? Bom. Gira. Andas já há muito tempo aqui nas aulas de natação? Sim. E o que é que costumam fazer aqui nas aulas de natação? Brincar. E hoje foi um dia desses, só que com uma visita especial. Pai Natal. E tu gostas do Pai Natal? Sim. Andas já há muito tempo aqui nas aulas de natação? Ando. E hoje tiveram aqui uma visita especial, não foi? Foi. O que é que foi? Brincar e o Pai Natal. E tu gostas do Pai Natal? Gosto. E hoje tiveram aqui uma visita especial, não foi? Sim. Sim. O Pai Natal. O Pai Natal. E vocês gostam do Pai Natal? Sim. E o que é que vos ofereceu hoje? Uma touca e reboçados. Uma touca e reboçados e mais nada. E vocês gostaram dessa prenda dele? Gostamos. Eu gostei, só que eu não só não gostei dos outros reboçados, mas ainda bem que eu ganhei mais reboçados ainda. Sim. Andas já há muito tempo aqui nas aulas de natação? Sim. E gostas das aulas de natação? Sim. Mas hoje tiveram aqui uma surpresa especial, uma visita? Sim. O Pai Natal. E tu gostas do Pai Natal? Sim. E o que é que ele vos ofereceu? Com a touca e os reboçados. Andas já há muito tempo aqui nas aulas de natação? Sim, dois anos. E gostas das aulas de natação? Gosto. O que é que já aprendeste? A nadar à crawl, de bruços e de costas. E hoje tiveram aqui uma surpresa especial, ah? Sim, o Pai Natal. E tu gostas do Pai Natal? Sim. E gostaste da prenda queijo? Sim. Já andas já há muito tempo aqui nas aulas de natação? Sim, três, quatro anos. E o que é que já aprendeste aqui nas aulas de natação? Nadar de crawl, nadar, nadar de costas, muita coisa. E hoje tiveram aqui uma visita especial? Sim, o Pai Natal. E tu gostas do Pai Natal? Sim. E o que é que ele vos ofereceu? Com a touca e reboçados. E gostaste? Sim. Muito bom, muito engraçado e é divertido para as nossas idades e faz bem ao espírito e faz bem ao tudo. Ando há 15 anos, ainda estava no meu ativo como enfermeira e já vinha para aqui nos meus tempos livres. E foi excelente para mim, para o meu estado de saúde psicológico e emocionalmente e fisicamente. Ter aqui o Natal na piscina também é uma forma diferente de festejar esta quadra natal? Muito, muito diferente. Temos os professores que nos incentivam muito, todas as pessoas que aqui trabalham, tudo em geral. É tudo muito espetacular. O que é que achou aqui desta iniciativa de trazer o Natal aqui à piscina? Muito bom. Assim me relembra mais, já nós é um dia muito especial, mas agora ainda a gente pensa mais nele e relembra-o muito bem o Natal, esta é a aula. Esta é uma forma diferente de celebrar o Natal e que os alunos da piscina municipal de Bragança tiveram a oportunidade de participar.